A música significa pra mim algo essencial A música ela traz paz, a música ela traz a cura É isso, resumindo, pra mim a música é algo essencial Gente do céu Bom, pra mim música era, é e sempre vai ser o começo de tempo Pra mim, Deus foi criar o mundo ao invés dele falar Ai, amor da minha vida Ele queria criar a minha percepção Enquanto eu aproximo a música É muito mais do que a gente ouvir É muito mais do que uma sequência de notas É muito mais do que uma sequência de notas É muito mais do que uma sequência de notas Desde quando eu nasci Ai meu Deus, eu ainda tenho que passar por duas águas Ai, coisa linda É muito mais do que uma sequência de notas É muito mais do que uma sequência de notas Ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus É muito mais do que uma sequência de notas É muito mais do que uma sequência de notas É muito mais do que uma sequência de notas É muito mais do que uma sequência de notas É muito mais do que uma sequência de notas É muito mais do que uma sequência de notas